A Secretaria de Estado da Educação divulgou nesta quarta-feira, em portaria no Diário Oficial de Alagoas, como vai acontecer o processo para a solicitação da verba do programa Conecta Professor, onde professores, secretários escolares e agentes administrativos da rede estadual, assim como professores universitários da Uneal e Uncisal, podem dispor de verba para compra ou reembolso de equipamentos de informática, inovação em tecnologia e contratação de internet. R$ 50 milhões serão investidos e 10 mil pessoas devem ser beneficiadas pelo Conecta Professor. Segundo a portaria, para a solicitação da ajuda de custo, o servidor deve preencher um formulário e incluir toda a documentação exigida, que é RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou união estável, demonstrativo de pagamento e comprovante da função exercida. Ainda segundo a portaria, podem ser comprados com a verba do programa, equipamentos como computadores, notebooks, tablets, fones de ouvido e webcâmeras. Já o valor máximo para o pagamento do plano de internet é de R$ 1.500,00. A portaria está disponível no site www.educação.al.gov.br. Anete Carvalho para a sua TV educativa.